Ouve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés A som da sua voz, o universo se desfaz Não ouve o nome comparado ao que é o Deus Não ouve o nome, e desde o céu do qual Com tudo que amei, me confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todos venham dobrada ao que é o nome Teu santo nome Todos se confessaram Louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo o céu do qual Com tudo que amei, me confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todos venham dobrada ao que é o nome Teu santo nome Teu santo nome Jesus Todos venham dobrada ao que é o nome Deus santo nome Deus santo nome Todo se confessaram Louvado seja o Teu nome Deus santo nome Deus santo nome Deus santo nome